Música Durante o nono congresso nacional da bioenergia, a sala industrial reuniu renomados especialistas na área. Eles discutiram o reuso da água na indústria, como forma de economizar e ainda poupar recursos naturais. Nós trabalhávamos no passado com 4 toneladas de água por tonelada de cana, hoje o número vai ser 0,7 e eu acredito que ele pode ser muito menor que isso. E hoje tem um viés econômico, porque o custo depois de expor essa água na agricultura é muito alto e quase ninguém presta atenção nisso. Existem algumas usinas que gastam 5 reais por metro cúbico para colocar essa água na agricultura, porque a gente não pode jogá-la no rio. Então eu acredito que é um problema econômico que vai resolver o problema de meio ambiente também. Ainda no painel moderado pelo diretor executivo de produção e tecnologias da Raizem, houve uma palestra sobre o déficit de combustíveis do ciclo Otto e o papel da biotecnologia. Como por exemplo, a produção em escala comercial do etanol de segunda geração. A gente sabe que esse déficit vai existir, nós estamos em uma situação muito complicada, não tem refino, não tem capacidade para receber essa gasolina importada. Nós não temos nenhuma iniciativa em etanol de primeira geração, mesmo porque a gente não tem uma política. O etanol de segunda geração é uma tecnologia que vem aumentar a nossa eficiência por hectare, por isso que ela é interessante. Então hoje eu consigo ter lá 7 mil litros de etanol por hectare. Se a tecnologia funcionar bem, de etanol de segunda geração, trazendo a palha do campo, eu posso subir de 2 a 3 mil litros por hectare com essa tecnologia nova, sem investimento na agricultura. Então nós não tocamos na área plantada e conseguimos aumentar 25% a nossa eficiência. Por isso eu acho importante essa tecnologia e a Raizem resolveu investir alto nesse negócio. O nosso projeto custou quase 250 milhões de reais para fazer essa tecnologia vingar e depois ser expandida nas nossas plantas. Hoje no Brasil a gente tem duas plantas em escala industrial que são top de linha em termos de tecnologia global. O Brasil tem um papel fundamental na disseminação e na construção dessa indústria no âmbito global. Se olhar no mundo, hoje existem seis plantas em escala industrial, duas delas no Brasil, o que mostra que a gente tem um papel relevante nessa construção também mundialmente. Deve aumentar, deve crescer para os próximos anos? Sem dúvida. Com as políticas adequadas, com o desenvolvimento tecnológico e inovação e a mudança também de paradigma do setor, olhando isso também como a possibilidade de agregar valor às plantas de primeira geração também, mostra um cenário bem promissor. Ainda na sala industrial, os congressistas puderam acompanhar palestras sobre planejamento da colheita e qualidade da cana, limpeza química, boas práticas na operação e manutenção da extração, aumento da eficiência industrial, evaporação do caldo, entre outros. O diretor industrial da Raizem, Eduardo Kalishman, abordou o tema cristalizando com alta eficiência, visando a recuperação máxima na fabricação do açúcar. A cristalização e os métodos utilizados, eles são bastante conhecidos no setor. No nosso setor e de muitos anos, a tecnologia é difundida e os conceitos também. Eu vejo que a cristalização com alta eficiência, visando uma maior produção de açúcar e recuperação de fábrica, ela advém do fato não só do conceito da tecnologia em si, mas da disciplina e excelência operacional da aplicação desses conceitos em prática nas fábricas. Tem que adotar e cumprir as boas práticas mesmo, o trabalho do dia a dia. Exatamente, a gente faz do conceito e da técnica a execução em campo de uma forma natural e genuína, quer dizer, a operação entendendo e conhecendo os conceitos, ela consegue tirar o máximo proveito dos ativos que tem, utilizando a melhor prazo, as melhores práticas possíveis. Isso eu chamo de excelência operacional, conhecer os conceitos, chegar à operação e extrair isso em produto ou em resultado nas plantas.